Música Não sabe de onde vem o truco Não se acostuma a errar Clim de suar, nego para pra escutar Que quando a rua cobra Tem que ter no bolso pra pagar Não sabe de onde vem o truco Não se acostuma a errar Clim de suar, nego para pra escutar Que quando a rua cobra Tem que ter no bolso pra pagar Não sabe de onde vem, nunca saberá Nite gang, mafia, mente aberta pra trocar Tô com a minha gangue, fã me chama e na joar Guarda alta na luta, pros problemas esquivar então Mas o que sai do miolo não é só massa Independência voa além do que só esquerda e fumaça